Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estou me preparando aqui para mais um dia de pescaria, mais um dia chato, né mano? Eu, quem disse que desestressar é só ir pescar? Porque eu vou para me estressar, porque eu não pesco nada, né mano? Já ajeitei esses dois bulinetes que eu ganhei de presente, já peguei meu fogãozinho novinho, peguei minha frigideira que hoje eu vou pescar um peixe. Olha só rapaziada, lavei cenzão hoje, isso parece até falso, não sei se a galera vai aceitar. Lavei e lavei na roupa, vou levar meu facãozão também. Então é isso, vamos começar aqui, fazendo nossa bizinha, mano. Hoje galera, vou viajar de madrugada, vou viajar de caminhão, vou fazer uns conteúdos. A gente vai fazer uns fretes, eu e meu irmão, e eu vou gravar tudo para vocês, mano. Então ó, estou fazendo a grana aqui porque a viagem vai ser dois mil reais de diesel, mano. É, a gente vai longe, mano. Depois eu falo para vocês o que a gente vai buscar. Eu acho que quem é esperto aí, já sabe, né mano, o que eu vou ir buscar. Então vamos fazer um dinheirinho aqui no sub, vou sacar hoje dois pila aqui, mano, se Deus quiser. Estou bonzinho nesse jogo, cara. Meu Deus, pensa um cara profissional. Ui, dei uma enroscada aqui já. Já quase fui dessa para melhor. Bora, rapaziada, que daqui a pouco eu vou pescar. Assim, mano, enquanto eu não virar um pescador, eu não me sossego. Eu acho que o cara que quer crescer na vida, mano, não pode desistir dos objetivos. Ui, cara, meu Deus do céu, já vou sacar aqui, mano. 76 pila, de pouquinho em pouquinho nós enche o papo, rapaziada. Estou jogando de 50 pila. Vamos bater marcha? Vem com nós, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha. E aí, Lala, como é que você está? Tudo certo? Essa aqui virou minha parceira, hein, rapaziada. Não sai de casa sem ela, mano. É a primeira que entra no carro. Quase 4 milhão de seguidores, galera, no canal. Que felicidade que eu tô, mano. Eu tenho um pote de milho lá. Assim que eu bater 4 milhão, eu completo. Tá indo bastante agora. Ganhei bastante seguidores esse mês. A gente ganhou 80 mil seguidores esse mês, mano. Historema do Goiás. Hoje vamos buscar a lenda. Mini Hater. Olha aí, rapaziada. Estão vindo aí já, ó. Uma gíria ultimamente, hein, mano? Bom dia. A lenda. Acordou pra vida a lenda? Mano, hoje foi o único dia que eu acordei tarde. Seja sincero, a namorada deixou você gravar hoje. Deixou. Eu tenho que voltar cedo. E aí? Ah, não brinca. Sério? Ih, tem até horário pra voltar agora. Não, é só porque ela vai vir aqui, senão eu não teria. Meu Deus, esses ouro aí, mano. Deixa eu ver. Olha que baita, né, mano? Olha lá. Pô, diferenciado esse aí, né? Ah, é? Deixa eu ver, tem até o anelzinho. Não, esse anel aqui é... Casamento? Minha eita casou. E o outro lá tá sem ouro hoje? Não, hoje eu tô puro. Ó, vocês sabem o que vocês vão fazer hoje, mano? O quê? Deixa eu ver os pés. Aí. Não falei o roteiro, mano. Ó, não falei o roteiro, né, mano? Ah, vai fazer a feijoada. Nós vamos pescar de novo, mano. Baixa. Vamos, né? Vamos. Mas sabe onde nós vamos, mano? Onde? Lembra aquele costão lá que a gente vai dar uns pulos das pedras? Lá tem peixe, mano. Aham. A água é calminha, daí leva um rangão pra nós fazer. Baixa, pô. Toca fogareira e pau fora. Beleza? O que que tu tá esperando, nego? Vamos levar mais alguém, mano? Mano, mini-bob, né? Mini-bob é bom, né? Mas eu não chamei o mini-bob, viado. Não chamou? Não, manda mensagem pra ele aí. Porque ontem ele cansou, né, mano? Chegamos de madrugada, o mini-bob tá... Eu tô ferrado aqui. Ah, imaginei. Tá, qualquer coisa me dá um salve, tá bom? Vou virar pra uma pola. Beleza, mano. Valeu, hoje é camarão na frigideira. Não é, não é bacon. Falou? Até depois. Bah, mano, ô, me deu um negócio ruim ontem aquele bacon. E, rapaziada, não é por mal, não. Mas aquele motoqueiro lá, é estranho, hein, mano? Pedi o loja? Não, mano, não pedi nada. Dá um zoom lá, editor, lá no fundo, lá. Não sei se tá, vou ter que apertar a câmera mesmo. Tá vendo? Quando a gente chegou, o cara parou e ficou olhando pra nós, mano. E ele não tá com bag e nada. Lá no fundo, lá, ó. É uma moto? É a hora que eu saí de casa, aquela moto saiu atrás. Vamos ver, saí. Saí, vamos ver se ele seguir você, né? Então, ó. Beleza, ó. Vamos ver se vai sair lá, ó. Um viado, saiu, viado. Saiu, né? Saiu, viado. Tem que ficar esperto, mano. Vai, vai, vai. Quando ele sair, quando ele sair de vista, eu vou te avisar. Saiu, saiu, saiu. Saiu, né? Saiu, saiu, saiu. Às vezes é escrito, né, mano, que fica... Carro da Jana ainda. Pai, que isso é um problema, mano. Como eu não podia comprar um camarãozinho? Não é esse cara aqui, né? Mano, lá na pracinha, lá perto. Vai lá, lá na esquina lá, viado. Olha lá, lá na esquina, viado. Ele virou, ele virou. Não, não vira aqui, viado. Vai, mano. Só vaza, só vaza. Se eu virar a contramão, daí é nítido que ele tá seguindo nós. É, é verdade, né, mano? Mas, viado, lá atrás, lá tá vindo uma motinha, ó. Vindo uma motinha lá atrás, ó. Ó lá, ó lá. Você viu? Vamos sentar aqui já, viado. Ó, tem que cuidar, viado. Vira pra cá, viado. Vira pra cá. Vira aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Vamos lá na peixaria. Vamos lá, vai. Vamos pra isso que vamos ver. Ué, mano, se você for aquele nóis lá... Ó, eu vou parar aqui, viado. O Rio de Janeiro vai ter que embolar ele, mano. Eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, ó. Vou tentar se esconder. Não tá dando um perdão perdido. Não é que esse carrinho aqui é foda, vamos estourar as pessoas. E virou aqui, viu? Virou de novo, viu? Virou de novo? Virou de novo. Virou de novo. Vamos até na esquina ali, rapidinho, só pra gente dar uma olhada. Será que é mesmo, mano? Mano, eu não sei, mano. Mas a impressão é que a gente tá sendo seguido, tá? Não sei não, hein? Não sei não, hein, mano. Aonde? 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 Só volta, só volta. É, aham. Tá, vamos fingir que a gente tá me sentindo. A gente já tá ligado, beleza? Vamos comprar o bagulho. Atrás do ônibus, amigo. Atrás do ônibus ali, ó. 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 Tem um cara de moto seguindo nós ali, ó. Você tem treta, viagem. Você pagou o cara do jet? Mano, paguei, pessoal. Eu não paguei. Eu não paguei. Deixa eu lembrar, deixa eu pensar, deixa eu lembrar. Tem a treta com alguém, mano? Não. Eu lembro não, mano. Vamos pegar o peixe ali. O capoeirista? Não lembro disso. Deixa eu pegar meu celular aqui. Galera, tá? Pá, fechou o carro, viado. Rapaziada, não lembro se... Eu não lembro se eu tenho treta com alguém, cara. Vamos pegar o camarão ali. Com quem que eu tenho, mano? Não, mas tem que olhar mesmo, ele tá... Ele tá... Ele tá vendo... Pô, me parece estranho, tá, pai? Tá seguindo muito. Mas é só um porra, cara. Deve ser escrito, mano. Parece um porra da gaita, né? Vai caber seguir só o papo pra ele. Deve ser escrito. O camarão. Camarão, então não é esse aqui. Mas, bom, quero fritar cebola, mano. Também acho que esse que é cebola. Cebola? Não é cebola, é lula? É lula. Vamos pegar um pacotinho de isca de camarão. Aí vai frita. Tá aqui, ó. Pode ser fresquinho, né? Vamos fazer esse aqui. Vai lá, sai daí. Tá branco esse camarão. Meu Deus. Mano, isso aqui. Isso aqui, né? Isso aqui desse fundo aqui é bom. Você vai pegar um pedaço desse aqui. Ah, mano. Só nos sonhos, não vai pegar um desse aí, cara. É, mano. Se eu estiver comendo salmão, assim, ó. Ou agora um desse aqui, sério louco, mano. Bata aí, mano. Nossa, tá aí. É bicho, tá? Ô, e sabia que dá pra ir pescar com o drone, mano? Imagina, não é que pegar a tainha desse. Meio que dá pra ir pescar com o drone, sabe como é que o pescador faz? Como? Eles vão... Agora é época de tainha. Então eles vão, eles fazem toda a varretura com o drone, eles acham os cardume, ele vai dois barcos, cerca e joga a rede e sai um monte de peixe desse tamanhinho. É, é isso. Poxa, vai ver uns camarãozinhos pra isca, pra nós? Tem esse aqui. Pode ser. Daí a gente já vai... Quanto? Ah, pode ser uns 600 gramas. Pode ser desses limpinhos, já, que se nós não pegar nada, nós vai fazer... Pai, você não tem no potinho ali? Não tem mais. Não tem mais? Aí seria esse aqui. Pode. Ô, mais camarão, você ia ser topo. Vou comer os dois, né? Eu já paria, pai. Só pra isca, um pouquinho, assim. Não, ou menos, nossa, muita coisa, né? Nem vai pescar nada. Pode perder menos pra nós? É. Pode. Pode. Ô, 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 ô. Compramos, galera, o camarão. Compramos... Só camarão. Só camarão. Meu Deus do céu, né? Antiga vez, não era picanha, né? Vamos ver se vai pescar. Mas assim, ó, vamos fazer o seguinte, pesado. Até ainda tá bom, né? Vamos comer uma picanha ainda hoje. Fechou? Se nós não comer o peixe, eu só quero realizar meu sonho, mano, de poder pescar. E olha só no retrovisor, pesado. Olha no retrovisor. Ah, não, mano, esse cara de novo. Olha lá, ó. Caralho, esse cara de novo, viado. Uma moto vindo atrás. Não sei se dá pra ver ali, mano, ó. Olha ali, galera, ó. O vovão tem que pegar essas varas de pesca. Tem uma moto vindo lá atrás, ó. Deixa eu abrir o vidro aqui pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Pode ir por isso lá também, ó. Ui, cara. Fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Eu acho que eles nem olharam. Ih, cara, olhando pra nós, né, cara? Mas pra quê, né, mano? Nós somos os caras mais certinhos que existem na face da terra, né, mano? É, né, mano. Ela não faz nada de errado. Nós só faz videozinho, né? Nós faz só videozinho, né, mano? Nós não anda mais com Airsoft. Pode ficar tranquilo. É, é verdade. Já se incomodemos demais, né, cara? A gente só faz videozinho. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pescar no costão lá e eu vou ter que deixar esse carro sozinho. Eu tenho medo desse cara que tá vindo ali avacalhar. Ó, eu já me incomodei demais, galera. Vou deixar carro assim, voltar, tá bichado, não sei o que. Tem muito... Tem uns caras aí que... São sem noção, né, mano? Não querem ver um cara feliz. O que é que ela ali que fizeram ali? Botaram passarinho ali? Aham, botaram passarinho ali. Pode ser, mano. Pode ser, às vezes inveja. Não, é, né, mano? Com certeza. Eu não tenho investigação, mano. Se fosse um escrito da hora, já tinha que ter chegado... Já tinha passado aqui. O cara tá vindo atrás ali, ó. E não me parece estranho, tá, mano? É? Já vi esse cara na rua. Só pelo capacete dele. Bom, mas vamos focar... Se ele parar atrás de nós, eu vou dar um picudão na moto dele, mano. Sim, ó. Vamos focar no progresso, cara. A gente vai deixar o carro ali, vamos ficar cuidando. E... Mano, e se nós, tipo, pegar... Fingir que não tá vendo ele e tal. Estaciona o carro, vaza-se, se esconde no lugar e vê se ele vai mexer. Se ele mexer na casa dele, ó. Se ele tá madrido, nada. Acho que tá de boa. Vamos fazer o que nós vamos fazer. Vamos deixar o carro num lugar seguro ali. A gente vai na rua. Vamos fazer o carro, vaza-se, se esconde no lugar e vê se ele vai mexer. E aí, Lala, é aqui que vamos pescar? Não, aqui não, né? Então, galera, aqui é uma prainha, ó. Não, mano, vamos naquele pasto aqui, né? Mano, aqui tem peixe, mas o problema é que ali, ó, mano, não tem uma pedra da hora. Então, acho que o que nós vamos fazer? Mas só vai ter pedra ali. Oi, eu quero ficar... Não, cola comigo, cola comigo. Pode falar, mano? Deus doido. O quê? Eu ia falar assim, eu quero ficar com a vara. Pega aí. Não, eu vou pescar, vou pescar aí. Essa aqui é minha. Se eu entregar hoje, eu perco, né, mano? Ah, tá fechando. Eu sou pescador por... Sabe por quê, mano? Porque todo mundo quer pescar com essa aqui. É a melhorzinha que tem, cara. É que esses mulinetes é mais facinho. Dá uma olhada nesse mulinetes aí, mini-heito. Como é que é, ó? Esse é dois, né, mano? Esse é top, tá ligado? Esse é muito fácil, ó, tipo, pra soltar aqui, ó. Mas o mini... Não, deixa pro mini pra ver. Soltou. Ah, vamos ver lá embaixo, né, mano? Vamos ver lá embaixo, vou ter que... É, mas é bem embaçado, mano. Vamos lá, rapaziada, vamos descer a trilha aqui. Eu já tô pescando aqui na trilha já. Ô, Jô, pode ir, é fácil mesmo, mano. Claro que é, mano. Ô, nós temos que aprender. Nossa, eu aprendi já. Ô, a Lala foi por aqui, mano. Mano, pode ir, pode ir, vai, vai. É por aí mesmo, é por aí, vai, vai. E aí, Lala? É por aí ou é por aqui? Vai, Lala. Vai, esquerda, esquerda, esquerda. Ô, Lala. Esquerda. Esquerda ou direita? A Lala não vai saber, mano. Acho que é mais... Acho que ela foi por aqui, ó. Ô, e as trilhas aqui são top. Já pisei em Cascavel aqui uma vez. Quem que tava junto? Já se perdi aqui. Ô, pisei numa cobra aqui da cor da folha, mano, da última vez. Mas hoje eu com esse couturnão aqui, mano, ó. Eu tô preparado, né, pesado? Nossa, eu tô de tênis Nike. Eu aprendi. Desliga aqui, ó. Olha, Lala, menino. Esse tênis ainda existe? Existe, mano. Olha aí. Ah, pega. Quantas queimadas você já deu nele? Bastante, mano. Bastante. Olha lá, a sola tá até amarelada. Pô, não foi com esse que aquela vez você se machucou na perna, mano? Pulando. Eu acho que foi o vermelho, mano. Será, mano? É, foi o vermelho. Pô, e esse aí aguenta aí, mano? Aguentando, né, mano? Que tênis é esse? É caro? Cara. Chinelo da Nike só, pai. Porque era top na época esse aí, mano? Esse aí é da época do Jorge ainda. É. Lembra? Lembro. Você saía com o Jorge naqueles calçãozinhos curtos, mano? Aham. Esse aí é baita esses tênisinhos, mano. Ó, pega um chinelinho ali, ó. Ah, agora esse chinelo de tênis aí, não sei se é bom, mano. É bom, pô. Ah, eu prefiro chinelo de dedo, né, ó. Esse chinelo é o preço do meu tênis aqui, ó, que eu paguei, né? Aquele ali? Mas eu acho que não é confortável, mano. É muito paia de andar, eu acho. Pô, a gente comprou, a gente comprou, ó, é muito bom, viado. Tu pisa fofo com ele. Tu diz? É tudo de espuma. Bah, mano, eu andei com o do Anthony, eu não gostei. Não é à toa que é 380 reais, né? Não, mas o do Anthony é diferente, pô. É mais difícil de segurar no pé, mano? O do Anthony é diferente, eu vi, é o do Anthony é de fana. É botar esse aqui no pé depois. Hã? Vamos lá, é que o couturnão aqui tá top demais. O que é isso aqui, Jonathan? Peraí, peraí. O que é aqui, ó? O que é isso aqui, Jonathan? Onde, viado? É, com certeza, mano, é dessa cobra aí, ó. Ó, chegamos aqui na praia, ó, é o seguinte. Essa pedra aqui é perfeita, mano, ó. Dá pro cara jogar o fogadeiro ali. Só que tá vindo um ventão de lá. Vai, menino, vamos ver se é bom mesmo. Só jogar. É isso, tipo pescadorzinho, né? Ô, o cara tem que cuidar pra não cair nesse marzão aí, velho. Pô, tem? Ó, chegou gente. Vinha, vinha. Oi, dada, vinha. Tá, porra. E aí, baixa a câmera. Baixa a câmera aí, Jonathan. Oi, dada, né? Quebrou a cadeira. Não deu nada de peixe. Não deu nada de peixe. Meu, que pisada, né? Pô, quebrou a cadeira de pezão ali. E aí, mano, de boa? De boa? E aí, cegadão? Sim. Uia. Ah, fodeu. Não acredito. Já sei quem é. Que que é? E aí, de boa? Tá fazendo aí. Oi, ô, mini. Não beliscou ainda? Não. E aí, ó. E aí, ó.